Olá, boa tarde. Estamos aqui na Horta de Carmeinha dos Pantis. Vou fazer um experimento, que já levo peleado com os ratos que me comeram todo. Aqui um cacho vem todos os dias, todos os dias, já levo muito peleado com eles e não dá o feito. E agora sabes que vou fazer? E a que lhes vai botar? Vou lhes botar corchos, piquei corchos de uma botella e boto lhes manteiga de porco. E o corcho dentro, a ver se se quedan esvanados aí. Ves corchos e depois manteiga de cera. E então isso, depois que deixes aí, a ver se morra. Dixeram esses turcos, mas já lhe fixo mais vezes assim. E agora também tenho queixo e aqui tenho uma silla. E então comprei. Ti mira quantos experimentos. E agora boto lhes a ma silla, entón se o comen, que deixes aí atrasantados. Mas de momento... Vais a lhes pegar nos dentes. A veces se lhes pegar nos dentes e cerran a boca para sempre. Pero de momento não foi nada. Assim que vou fazer, mire, vou lhe meter o queixo com esse aí. A ver, despós caler o que mais efeito lhes faz. E agora aqui... Ti mira quantos buratos hai, hein? Aqui vou lhe botar o queixo com a manteiga de porco. Aqui outro burato aqui. Aqui vou lhe botar a ma silla. Aqui tenho plantado o boniato. Todo por aqui. Os boniatos ou a batata ou como eu quero chamar. E agora quedame aqui a californiana. Teña todo... Teña todo acía. Cada dia unha planta, cada dia unha planta. Mira que burato aqui outra vez. Outra vez. Outra aqui. Aqui ves? Esta está seca destes dias. Mira pai. Come a raiz. Eixa seca. Pois esta xe arriba. Venha arriba e ainda man comer todas estas. Pero puxenlle bimbios. Que son estas que din. Vanse e vanse cos bimbios. Puxen... Puxenlle a ruda. Que é esta. Que dá un olor... Isto para as moscas. Para as moscas e mosquitos. Polo sino a ventana e parte que faiado. Pero le que burato hai aqui. Tambén. Pero levo xe peleado xa... Más de un mes, eh? E cada día falta muna. Cada día falta muna. Cada día falta muna. E non dou feito. E non dou feito. E non dou feito. Bueno. Sabedes o que pasa? Esta noite non sabedes que soñei. Soñei... Dixiño. Pero Carmiño sabes que tens que facer. Porque xa le habas botado todo. Ahora... Botalles viño. Veus o miso desde a noite soñeino. E aquí ven. Traes unha botella de viño. Vos non se emborrachari. Se non morren así... Mañá bailarán. Pero... Algo yo se vei facer, eh? Veña. Viño. 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 Veña. Veño. 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 Asegurar a do canto bed. Veño. 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 кажется. E a gente vai ter que acabar com a botella. Aí amanhã dar justo, ve-los, esta noite me levantaram, a ver se están bailando encima dos nabos. Ala! Aí vai, a botella de viño. Estava melhor não amaranhada, para ver se... se lhes vai algo, porque... Ora eu chego uma bruma, porque, com as coisas que lhes levam botado, todos os dias são iguais, todos os dias são iguais, e dizem, agora venha, viño, viño. Há não que tomar com humor a coisa Bueno, até logo Deixa eu vos contar aí Eu penso que vocês vão fazer bem O vinho vai fazer bem, porque comeram queixo Comeram de tudo, agora o vinho Vai fazer bem Olha, tá sempre